Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo e trago mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, antes de a gente conversar, vocês estão vendo a minha folga aqui, né? É que agora a gente está um pouco suave, né pessoal? Final de ano, né? Agora essa última semana aqui a gente vai dar uma descansadinha de vídeo aí, certo? Vou postar só um vídeo curto hoje e na sexta-feira uma mensagem de final de ano para vocês, correto? Eu vim hoje aqui para comunicar a vocês, galera, que a gente agora, você pode ser membro do canal, você que quiser ajudar o canal aí, já está disponível a tecla aí embaixo, seja membro do canal. Para que serve esse membro aí? Você pode estar contribuindo com o canal para estar ajudando a gente aí. A gente quer melhorar foco, melhorar câmera, correto, galera? E vocês sabem que a situação não está fácil, né? E às vezes a gente conta com a colaboração de vocês. Se vocês não quiserem ser membro, você vai servindo na nossa família Cupim do mesmo jeito, né galera? A única coisa que se você for membro do canal, se você clicar na seta aí e for membro, você vai assistir os vídeos que a gente postar primeiro, porque é todo mundo, né? Vai ter um grupo de WhatsApp só para os membros, tá galera? Vai ficar direto comigo, vocês vão poder falar para mim, mandar mensagem para mim, conversar direto comigo a hora que vocês quiserem. Só quem for membro, né? O grupo lá da família Cupim vai continuar do mesmo jeito, igual eu falei para vocês, não vou fazer diferença para ninguém, né? Coloquei essa tecla membro aí, que é para vocês poderem estar ajudando o canal. Se vocês não quiserem ajudar, igual eu falei, mas eu ajudo esse mês, não quero mais, mês que vem, você sai fora, não tem problema algum, tá? Se você falar, ah, vou ficar o ano inteiro, pode ficar, vou ficar só um mês, não tem problema nenhum, galera. Igual eu falei para vocês, você será bem-vinda na nossa família aqui do mesmo jeito, certo? Porque tem gente aí que faz diferença aí, e eu quero não fazer isso, não quero não, isso aí não faz parte do nosso canal. Igual eu falo para todo mundo aí, tem canal aí que mostra as coisas de gaiola aí, mas o cara está mostrando aí, né? Está mostrando assim, né? Aí eu estou mostrando isso, mas já está meio escondidinho ali, por quê? Não quer mostrar tudo. Ah, já mostra tudo, já pega, já pega, já escancara tudo assim, né, galera? Que é para mostrar tudo, já que você... Como se diz o velho ditado, quando você está na chuva, é para você se molhar, entendeu? É difícil ver um canal igual a gente aí, que a gente mostra tudo para vocês aí, mesmo sendo membro, não sendo membro, ajudo todo mundo aí, todo mundo que vem pedir dica, às vezes é duas horas, três horas da manhã, a galera está chamando no zap, eu estou respondendo todo mundo, não reculo de responder para ninguém. Às vezes a pessoa liga, às vezes a pessoa liga, tipo assim, pelo WhatsApp, eu não atendo, por quê? Minha internet não é das boas, fica cortando, então eu não atendo. Mande áudio que é melhor, tá? Mande áudio, mande áudio, igual a menina fala, mande áudio, porque eu não precise ler. Pode mandar áudio, pode escrever e ficar à vontade, pessoal. Entendeu? Então, pessoal, conto com as suas colaborações, se você quiser ser membro do nosso canal aí, às vezes você entra aí, eu sou membro, manda o link para mim do grupo de membros, né? Vai ter só você lá, só vai ficar conversando, e você tiver 10, vou conversar com os 10. Entendeu? Então, conto com a colaboração de vocês. Peço para vocês, galera, mais uma coisa. Vai lá no Instagram, lá, galera. Segue a gente no Instagram. Tem bastante vídeo lá, estou postando vídeo curtinho, certo? Do dia a dia, trabalhando aqui, às vezes, meu dia a dia em casa aqui, né? Vai lá, galera. Segue a gente no Instagram, já deixa aquela curtida para a gente. Faça bastante comentário, igual eu falo para vocês. Fala de onde que você é, tanto no Instagram, como no Facebook, ou no YouTube, né? Não faz diferença nenhuma. Se você quiser seguir a gente no Instagram, aí eu vou agradecer muito a vocês. Poxa, a gente tem aí, ó. Agradeço bastante a vocês. Aí, 56 mil inscritos no canal aí. Certo? Sim, só um punhadinho for lá para ajudar a gente lá, eu já vou ficar muito feliz. Por exemplo, a partir de hoje, a gente for 2, 3 lá, galera, está de bom tamanho. Não é assim. Só porque tem 50 mil, eu quero que os 50 mil vai lá escrever. Não, pessoal. Não é assim. Na hora que essa mensagem chegar até você, sinta-se à vontade. Vai lá no Instagram, né? E segue a gente. É simples, certo, pessoal? Não cobra nada no Instagram lá para você seguir a gente. Então, pessoal, igual eu falo a vocês aí, ó, deixam bastante comentário embaixo, deixam alguma sugestão de vídeo aí. Que nem agora, a última semana aí, para o final de ano aí, né? Para começar 2021. Deixam alguma sugestão de vídeo para a gente aí. Ô Eduardo, faz isso no começo de 2022 para a gente aí. Né? Posta isso, posta aquilo, né? E igual eu falei para vocês, a partir do ano que vem, quem for membro, não vou falar agora, tá? A partir de quem for membro, igual eu estou convidando a vocês a ser membro, vai ter umas coisas legais lá no grupo do WhatsApp de membros, tá, pessoal? Aí o pessoal fala, ô, mas por que você não posta para a gente? É diferente, membro, tá, pessoal? O membro está ajudando o canal aí, tudo bem, você também ajuda o canal que não é membro. Mas o membro, ele vai contribuir ao canal. Então, você vai ter um reconhecimento lá diferente. Certo, pessoal? Então, vamos lá, galera. Faça isso que eu falei para vocês, sintam-se à vontade. Não quero forçar ninguém, ou você está forçando, não. Sintam-se à vontade, tá, pessoal? Faça aí o que você achar melhor para você. Entendeu? Então, lembra dessa dica que eu falei para vocês. Começo de ano, larga bastante comentário para a gente aí, de alguma dica de vídeo legal para a gente aí, para a gente começar o ano aí. Certo, pessoal? Igual eu sempre digo a vocês aí, galerinha, nunca desista dos seus objetivos. Sua mente cria a sua realidade. Um abraço para todos da família Cupim. Clique nesse logotipo para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo.